Tirando um e outro pormenor, o cenário da longa fila de carros de viajantes na autostrada N4 a caminho de Moçambique é o mesmo dos anos anteriores. A diferença com os anos anteriores são as medidas de prevenção de coronavírus, que incluem o uso de máscaras, distanciamento social e tempo reduzido de funcionamento do posto da fronteira de Lubomber-San Garcia. Agora, o posto da fronteira abre às 6 da manhã e fecha às 22 horas, mas nos anos anteriores, no período da quadra festiva, funcionava 24 horas por dia para lidar com o maior fluxo de viajantes para Moçambique. A mudança de horário, que condiciona o funcionamento do posto da fronteira de San Garcia do lado moçambicano, foi feita na sequência da implementação das novas medidas restritivas na África do Sul, que incluem o recolher obrigatório das 23 horas até às 4 da manhã por causa da segunda vaga de infecções de coronavírus. O governo sul-africano colocou agentes da polícia. Essas polícias aqui não querem deixar para aí, não irão nos atravessar para lá. Sem passaporte, máscara ou teste de coronavírus nas mãos, Ezequiel quer chegar a Moçambique, seu país de origem. Teste quer dinheiro, mas não tem dinheiro. Mas se está na África do Sul a trabalhar, como é que não tem dinheiro para fazer? Mas não deve trabalhar por causa dessa corona. Tem teste de coronavírus? Tem, sim. Mas não usou máscara, por quê? Não, é que estou usando, tenho máscara. Alguns viajantes escalavam a montanha rochosa pelas matas de Lubombo, fugindo dos agentes da polícia e da migração, a caminho de Moçambique, sem passaportes nem testes de coronavírus.